Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Para que a oração tenha poder para combater as forças de Satanás, ela precisa ser fundamentada na aliança do sangue de Jesus Cristo. Esse é o firme fundamento sobre o qual podemos edificar nossa fé, a fim de orarmos com eficácia. Não existe outro fundamento bíblico que possa dar-nos a compreensão necessária e orientar-nos durante os momentos de provação e dúvida. Nossa compreensão dessa aliança e de sua imensa importância para todo crente baseia-se na palavra de Deus. Mas antes de entendermos bem como essa aliança da graça é o fundamento da oração eficaz, temos que compreender a natureza dela. Uma aliança é um contrato mútuo entre duas partes e, principalmente, entre reis e governantes. Abraão fez uma aliança com Abimeleque. Josué fez uma aliança com o povo de Deus. Jônatas fez uma aliança com a casa de Davi. Acabe fez uma aliança com Ben-Radade. Assim sendo, vemos procurar compreender o que é uma aliança, com base nos registros bíblicos de contratos ou acordos que deveriam ser respeitados. O relacionamento de Deus com o homem também tem sido baseado em alianças. Desde o relacionamento de Deus com Adão, no Jardim do Éden, até o seu relacionamento com a igreja, na nova aliança, ele sempre deixou bem claro quais eram as responsabilidades de cada uma das partes. Se cumprirmos com a nossa parte do acordo, Deus cumprirá a dele. Se quebrarmos o acordo, então, as consequências certas e justas se farão sentir. Portanto, nas alianças de Deus com o homem, sempre houve a especificação de princípios ou participantes, de promessas ou estipulações mútuas e condições específicas. Na aliança feita por meio do sangue de Cristo, ou nova aliança, as partes são o próprio Deus e a humanidade pecadora. O homem, por causa de pecado, decaiu da graça e do favor de Deus. Portanto, ele não está vivendo em comunhão com seu Criador e se acha perdido na lama e lodo do pecado. Deus, motivado por um amor puro, não merecido e não comprovado pelo homem, enviou seu único Filho, Jesus Cristo, à Terra, para assumir a forma humana. O objetivo dele era levar aqui uma vida perfeita, imaculada, com essa natureza, dando assim uma prova eterna de que o homem foi criado originalmente, para viver livre de pecado. Depois ele pagou o preço do pecado humano, a morte na cruz. Através de sua morte vicária, a ira de Deus foi aplacada e o homem passou a ter acesso a Deus. Na aliança de Deus com o povo de Israel, o mediador foi Moisés. Em outras palavras, Moisés foi encarregado de explicar ao povo as implicações da aliança. Na nova aliança do sangue de Cristo, ele mesmo é o mediador pelo registro que deixou, o qual deve ser seguido pelos beneficiários do novo acordo. O livro de Hebreus faz uma análise das duas alianças e considera a nova superior a primeira, devido às promessas feitas pelo mediador. Deus executa a palavra e o homem é o beneficiado. Contudo, se examinarmos melhor essa aliança, veremos que ela foi feita realmente entre o pai e o filho. O pai prometeu ao filho uma herança e um reino, e cumpriu essa promessa quando ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas Deus revela, segundo algumas passagens, que a atuação de Cristo na terra é anterior à sua vinda. Essas e muitas outras passagens mostram claramente o plano eterno de Deus ou o acordo feito entre o pai e o filho, o qual resultou na redenção do homem. A parte do filho no acordo foi a seguinte, preparar uma morada apropriada e duradoura para Deus na terra. O tabernáculo de Moisés nunca foi realmente um lugar satisfatório, pois apontava para realidades que ainda estavam por vir. Da mesma forma, não eram satisfatórios os templos erguidos por Salomão e Herodes. Deus desejava um lugar de habitação contínua e mútua para que todos pudessem ver e apreciar sua glória revelada. Então, Jesus Cristo iria preparar uma habitação na igreja, prepararia também um corpo através do qual Deus pudesse realizar seu propósito na terra, e o próprio Cristo seria a cabeça desse corpo. Seria um corpo perfeito e sem mácula, assim como era perfeito o corpo original de Adão. Contudo, esse novo corpo seria superior, porque seria constituído de milhões de pessoas de todo o mundo e nunca desobedeceria, já que sua cabeça era o próprio filho. O filho iria conceder o Espírito Santo a essa nova família, a igreja, de forma ampla. No passado, o Espírito já havia se revelado na humanidade, de forma restrita, fazendo com que alguns homens profetizassem, realizassem milagres e revelassem a natureza da vontade de Deus. Mas agora, com essa nova promessa, o Espírito seria dado em plenitude. E recebendo o Espírito dessa forma, a igreja teria poder para realizar a vontade de Deus, não por dever, mas por deliberação pessoal. Além disso, o Espírito poderia reverter os efeitos do pecado na natureza humana e assim adornar o corpo de Cristo, dando-lhe beleza, força e santidade. Depois, ele voltaria para seu pai e se sentaria com ele no trono, intercedendo por aqueles que iriam cumprir sua vontade. Assim fazendo, o esmagamento da cabeça de Satanás iria culminar com a destruição do reino dele e com a eliminação do mal em toda a terra. O pai libertaria o filho do domínio da morte. Outras pessoas já haviam sido ressuscitadas, mas mais tarde, haviam morrido de novo. Contudo, não havia ninguém, de Adão até Cristo, que tivesse morrido e ressuscitado, para não mais morrer. Ao ressuscitar a Cristo, o pai não apenas lhe dava vida, mas também rompia o poder da morte. Paulo diz que o poder da morte é o maior poder que ainda precisa ser destruído. Assim, com a destruição do poder da morte, toda a autoridade foi dada a Cristo no céu e na terra. O pai daria a Cristo o poder de conceder o Espírito Santo a quem ele quisesse. Com essa autoridade, ele daria aos membros de seu corpo a capacitação para realizar a vontade do pai. O pai selaria e protegeria todos que viessem a Cristo por meio do Espírito Santo. O pai daria ao filho uma herança constituída de pessoas de todas as nações da terra, e seu reino ou domínio seria eterno. Como extensão de Cristo, o cabeça, a igreja, seu corpo, poderia reafirmar, para todos os principados e potestades, a eterna e multiforme sabedoria do pai, justificando a criação do amor de Deus à humanidade por toda a eternidade. A condição para que essa aliança entre o pai e o filho se consumasse era que o filho viesse ao mundo com a forma e natureza humana e se sujeitasse às mesmas tentações sem se estribar em sua natureza divina. Ele seria vitorioso em todas as provas, da mesma maneira que o homem pode ser vitorioso, isto é, pelo poder do Espírito Santo. Além disso, Cristo iria sujeitar-se a passar pela morte, aliás, a vergonhosa morte na cruz. Ele derramaria seu precioso e imaculado sangue que iria selar para sempre aqueles que crescem nele. E Cristo, como o segundo participante dessa nova e superior aliança eterna, depois de cumprir todas as suas promessas e de receber as promessas do pai e satisfazer todas as condições, estabeleceu o acesso que temos ao pai através da oração. Meus irmãos e irmãs, por que isso é importante? Hoje, Satanás não tem mais acesso ao pai para acusar o homem como ele fez no livro de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram para apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, Donde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém era terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, Porventura, Jó debalde teme a Deus, Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende porém a mão, e tocando-lhe em tudo quanto tem, e verás se blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Essa história mostra que Satanás tinha acesso ao céu, e pôde acusar tanto a Deus, como ao justo Jó. Ele acusou a Deus, quando afirmou que Jó só o servia, porque era um homem abençoado. Portanto, Deus não era justo. E acusou a Jó, porque disse, se ele perdesse todos os seus bens, iria amaldiçoar a Deus. O diabo é, e sempre foi o grande acusador. Cristo, que viu a queda original do diabo, revela um dos aspectos de sua vitória na redenção, quando bloqueia toda a possibilidade de acesso de Satanás ao céu. Então, ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, não tem mais acesso a Deus para acusar seu povo. contudo, ele ainda nos acusa para nós mesmos em nossa mente. Diz-nos que não somos dignos de fazer petições a Deus, está constantemente colocando em nossa mente a ideia de que não temos acesso ao trono da graça, onde podemos receber forças nas horas de dificuldade. Portanto, é de vital importância que compreendamos que a eficácia de nossas orações está fundamentada na aliança do sangue vertido por Jesus Cristo na cruz. Podemos chamar o diabo de mentiroso e pai da mentira. Podemos rejeitar todo pensamento que não procede de Deus. Podemos imobilizar toda mensagem negativa, acusadora e autodepreciativa que vem à nossa mente, tentando destruir nossa imagem própria. Podemos fazer isso por causa do acesso que nos cabe por direito e que foi adquirido para nós. Portanto, aproxime-se de Deus com ousadia. Quem não exercita seu direito legal de chegar à presença do Pai, está negando a obra expiatória de Cristo no Calvário. Você pertence ao grupo seleto e íntimo ao qual foi dado o acesso ao trono do Pai. Ele é gratuito, mas não barato. Isto é, é gratuito para nós, mas custou a Cristo sua vida para que tenhamos esse privilégio. Você não quer apropriar-se desse benefício que por direito lhe pertence em Cristo? A única arma que Satanás tem para nos atacar é fazer com que negligenciemos um benefício que em Cristo por direito é nosso. seu único objetivo é roubar e destruir, mas estamos bem conscientes de nosso adversário, o diabo, e não nos deixamos iludir com seus artifícios. somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. amém. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de cada um. Glória a Deus por essa palavra. Se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.